Beleza, salve, salve, meus pifé Eu já tá mostrando pra vocês aí Vou pintar minha carretilha, beleza? Já passei uma fita aqui Pra ficar mais ou menos estrelada Beleza? Então, uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito pontos, vai ficar da hora Vou jogar uma estrela Depois eu vou estar usando Essa tinta amarela aqui Pra estar jogando uns desenhinhos dentro Beleza? Vamos ver se vai ficar legal, né? Boa Oi? Tá dando zoom Do nada aí parou Ah Nossa Tava dando zoom Tozinho Mas ele não pode gravar não, né? Não Ah Eu já ia estar bem já Esperando uma secada O dedão posse Ah Agora vou passar uma amarela aqui Onde tá as fitas aqui, beleza? A gente consegue fazer aqui Vou filmar que pega isso daqui Ah Ah, pega assim, pô Jogamos sem um não, né? Mais a hora, né? É Acho que só, né? É Aí espera dar uma secada Deixa eu dar um pause aí Beleza, rapaziada Vamos tentar tirar as fitas aqui A ponta da fita Tá bom Essa daqui, lá Vai pegando Parece que vai sair da hora, hein? Vamos tirar a celulada Mesmo que não saia uma estrela, tá bonito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bonita ficou? Tem duas pontas aqui também É, tá bonitinho Nova cor da carretilha Tá logo lá, muda de novo Ah, os biquinhos foram da hora Hã? Os biquinhos foram da hora? É Botou um pedacinho aqui, ó Ah, essa aqui mudou mesmo Nossa, as bordinhas ficou legal, hein? Ficou mesmo Parece um vermelho, né? Nossa, esse tá bonito É, já dá pra pegar as fitas por lá, ó, pipe Ó, pô, 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 pô Tem não Vamos botar pra ver como ela ficar? Ó, ficou legal Tá bom, né? Agora muda de novo Ficou tipo um quadrado no meio, né? É Tá bom É isso aí, rapaziada Ficamos a carretilha Não ficou lá aquelas coisas, né? Mas tá bom Ó, mas pinta de novo Aí, deixa aquele like aí Se inscreve no canal, hein? É isso aí Até a próxima